Salve Brasil, segundo Dona Brava, mais um 5 contra 1 pra vocês aqui no Desimpedidos. Hoje eu tô com um casting maravilhoso aqui, lá na ponta direita, Marcão da Energia do Estádio 97, aí Marcão. Salve, salve Bolivão, beleza, mano? Firmeza, mano? Tamo junto. Valeu por colar aqui o Pepe do Futirias, aí Pepe? Valeu pelo convite, Bolívia, primeira vez no Desimpedidos aqui. É mesmo, mistério? Agora o meu próximo sonho é o Donos da Bola. Donos da Bola, um dia você chega lá. Um dia, com calma. Com o Craco Neto. Você vai falar Discord, Craco? Discord, não. Eu vou concordar porque eu gosto muito do Craco Neto. Muito bem. É de grande Bolívia. Mais uma vez aqui. Mais uma vez pra fazer uma parça. Você não é a primeira, já fez várias. Já, já perdi a virgindade faz tempo. Faz tempo. Nossa, que lindo. Paulo Piru. E o Paulo Piruca. Eu tô num rolê aleatório. Não, você é o convidado de honra. Ah, é? Exatamente. Você é o convidado no canal. Você é o convidado na sua própria casa. Legal. Eu não sei se você vai sentar no sofá ou no quartinho ali menorzinho, porque esse é o convidado na sua própria casa. Mas o principal convidado de hoje aqui é o nosso querido José Eduardo, futuro presidente do Brasil. E aí, Zé? Fala, Bolívia. Beleza? Beleza? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo na paz. A gente falou aqui que você tinha que ser presidente do Brasil. A gente tava trocando já uma ideia aqui nessa nossa bate-papo, aqui na nossa casa de swing virtual. E a gente chegou à conclusão que você tinha que ser presidente do Brasil, porque como você não teve rejeição, você ia unir o povo, Zé. Eu ia demorar muito, propaganda eleitoral mesmo, e eu ia ter uns 30 minutos e 40. Já pensou um presidente gago? Ficou ficado. Pelo menos você não ia falar tanta merda, Zé. Ô, Zé, o Wagner Love ganhou apelido porque ele fez amor na concentração. E você? Fez amor. Fez amor, fez amor. O meu não foi por causa de mulher, né? O meu foi mais porque na época eu jogava na base do Palmeiras, né? E foi bem a época que o Wagner tava indo embora pra Rússia. E nessa mesma época eu acabei subindo pro profissional do Palmeiras, né? Aí ali sabe, e como a gente morava no mesmo alojamento ali na época, aí a imprensa, aí o lance na época aí falou, né? Vai embora o Wagner Love e chega o Zé Love, mas eu não tive nada a ver com isso não. Qual que é o apelido que funciona mais, combina mais? É, Zé Love ou André Balada? Rapaz, a gente formava uma dupla legal no Santos, hein, né? Aproveitando o gancho, já que o Zé Love falou de Santos, ô, Zé, você é um cara que rodou, viajou o mundo inteiro jogando bola. O seu auge na carreira futebolística foi pelo Santos Futebol Clube. Eu queria fazer uma pergunta pra você, Zé. Nessa sua passagem por Santos, o que você colecionou mais? Título ou micose? Que isso? Com certeza foi o título, né? Com certeza título. Até porque eu sou um cara que eu não gostava muito da praia, não. Mas o Santos obriga os atletas a correr na areia da praia do Gonzaga lá, hein? Não vem mentir pra nós, não, hein? Na minha época lá, graças a Deus, o treinamento físico da gente era já no CT. E eu também, como eu te disse, eu sou um cara do mato, né, velho? Eu prefiro muito mais o mato do que a praia. Então, praia não me pega, não. Aí você pega, então, o bicho do pé, bicho geográfico, essas coisas, não? Carrapato. Carrapato. Eu já tive micose de unha, vocês nunca... Eu tenho micose de unha, mano. Minha unha toda... Ah, isso é nojento, Bolívia. Tô achando que você tá aí com micose no rosto. É, essa aí eu nasci com ela. Mas pé de jogador deve ser um bagulho horroroso, né? Ô, Zé, mas o mano falou que você jogou em vários times do Brasil. Eu quero saber, você sabe de cabeça por quantos times você jogou aqui no Brasil? Quantas camisas você já vestiu? Bolívia, teve time que eu... Teve muito time que eu passei e nem sequer eu joguei, cara. Só passei. Então, no total, sabe quantos são? Que é rodoviária. Quantos vocês acham que são? Você sabe? Uns três. Três? O maluco falou, ele foi... Não, mas três que ele jogou, os que ele passou, não. Não, 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 aí não, aí não, aí você tá tirando. Tem muito time que, na verdade, não sei se foi... Com certeza tem muito isso. Empresário que trabalha com o clube. Então, às vezes, você fica vinculado no clube de empresário até ele arrumar um clube, entendeu? Pra você não ficar desvinculado. Então, vários clubes aí, eu só fiquei vinculado só. Eu não cheguei a nem treinar no clube. E tem essa história da Itália, né, Paulinha? Tem a história da Itália do... Porque ele não faz teste. Então, isso que eu ia até falar, porque ele... Todo mundo aqui veio, testamos, né? A gente testou. Não é à toa que ele tá na TVzinha. Ele não quis fazer o teste, parece. É isso, aqui pra gravar. Eu achei a foto dele fazendo um teste de Covid. Não tô zoando, não. Não, mas de Covid você faz, né, Zé? Só no Mila que não rola. De Covid, inclusive hoje eu fiz Covid. Você fez Covid hoje. Então, esse teste você fez. Pô, cara, o meu nariz tá... Já vou falar a verdade pra você. Não vou falar a palavra. Não sei, aí. Tá foda. Na verdade, eu fui emprestado. Eu saí de Gênesis na época. Foi assim, né? Eu passei um ano na Itália. Eu cheguei... Em 15 dias eu machuquei. E acabei, fiquei um ano fora. Quando eu voltei da pré-temporada, eu voltei muito bem. Lá a gente treinava 15 dias e os outros 15 dias era cada 3 dias um jogo, um jogo, um jogo. E, cara, eu tava, se eu não me engano, eu fiz acho que 4 jogos nesses amistosos e acabei fazendo, se eu não me engano, 8 gols ou 9 gols. E nisso, um jogo, tava o Galeani na época. Aí acabou vendo, né? O Mila tava naquela fase do Belosconi, tava sem dinheiro, né? Não tinha dinheiro pra contratar. E o Gênesis e o Mila sempre teve essa ponte aí, né? De jogador, de emprestado de jogador. E eu acabei, né? Chegando no dia em Gênesis, o cara falou assim, pô, Zé, não troca não que você vai ser emprestado com o Mila. Falei, pô, na hora... Até eu achei que era zoeira. Falei, não. Eu passei um ano sem jogar. Aí eu peguei em Gênesis mesmo, né? Assinei o contrato de empréstimo e fui pra Milão. Tava o diretor do Gênesis comigo. E bem já no final da noite, o diretor do Gênesis falou, olha, Zé, você vai ser um segundo plano, né? Se não der certo a contratação, se eu não me engano, na época era o Borran ou o Palotelli. Acho que um dos dois na época. Se não der certo, você fica. Mas se não der, você volta. E eu, cara, eu já tava um ano já meio que parado aí na Itália, né? Só vivendo de lesão, né? Coisa que antes eu nunca tive. Aí eu peguei, cara. Falei assim, não, não tem problema nenhum e eu tenho que voltar. Até porque na Itália não tem esse problema de jogar no clube, um jogo, outro jogo, e jogar no outro pode, né? Falei, não, então eu vou voltar pra Gênesis, né? Se não der certo, eu volto. Aí os caras, não, você vai ter que ficar aqui no hotel uns mínimo 10, 15 dias. Falei, ah, não vou ficar não. Eu quero jogar. Faz um ano que eu não jogo. Aí nisso eu voltei pra Gênesis, né? Aí cheguei lá, né? Achando que eu tinha fazido uma grande coisa, de ter voltado, pô, os caras vão querer que eu jogue. Porque eu voltei, o cara me afastou 6 meses, cara. Fiquei 6 meses sem jogar, não joguei nem no Mí, nem no Gênesis. Perdeu? Você perdeu os dois clubes ainda. Sabe o que você perdeu, Zé? A chance de você ser modelo e pegar a filha do presidente lá, que depois você abriu espaço pro Pato, que tava machucado. Pô, na época, na época tava soltado. Tem uma era do Pato, naquela época, né, pai? Não tinha gol. Mas aproveitando o gancho, então, Bolívia, ô, Zé, você jogou nos Emirados Árabes também, não é isso? Na Arábia, na Arábia, na Malásia, na China. Então, aí é que tá, você devia ser o único ruivo ali naquele pedaço, e como disseram aí, é uma beleza exótica. Você nunca pegou, aqui no Brasil é comum, tem aquele zóio de trena no vestiário, né, aquele cara, o famoso manjador. Você nunca pegou o Mohamed dando uma conferida na sua maçã do amor, não, meu querido? Não, cara, não peguei, cara. Olha, eu falo pra todo mundo, né, o árabe, ele tem, assim, esse, na verdade, o país, né? Tem um temperamento explosivo. Tem essa cultura meio rígida. Cara, mas os árabes são mais vagabundos do que a gente. É nada. Os árabes são muito mais vagabundos do que nós. Ô, Zé, você conheceu, lá na Arábia, você conheceu o Jalim Rabou, ou não? Ah, esse aí eu não conheço, não, acho que eu conheço bem esse cara. Mas, mano, jogar na Malásia, são poucos jogadores que jogaram no futebol malayo, né? Uma coisa doida. Como é que é a Malásia? Quem tá na Malásia é o Diogo, né? Jogou no Palmeiras lá. O Maurício, que teve aquela briga lá com a Obina, lembra? Tá lá na Malásia também. O zagueiro. Isso. Como é que é? Os caras são muito ruins, Zé? Cara, não são ruins, cara. É um futebol diferente, cara. É o futebol mais correria, né? É correria. Não tem muita técnica, né? O cara corre o tempo todo. Mas tá falando do futebol malayo da Supercopa dos Impedidos. Então, cara, na verdade, a Supercopa dos Impedidos aí é a única coisa que eu vi que foi que o Fred perdeu a final, né, cara? Foi o futebol malayo. Ô, Bolivião, o negócio é o seguinte, o Zé Love aí, pra quem não sabe, também é a lei de jogador de futebol, ele é ator, cara. Participou do clipe sertanejo, Zé? Ah! Vocês acharam esse vídeo aí? E eu vi você falando lá que você carregou tudo no colo lá, hein, Zé? É, você tem gravado, não vem desmentir, não. Só foi o clipe, cara. Pai, aquele clipe me rendeu uma zoada, misericórdia. Foi complicado. Zé, como que você consegue usar essas calçadinhas, mano? Que não dá uma assada na virilha, velho? Apertada, dá uma dividida. Aí é só quem... Aí é só quem é do mato consegue, né, pai? Calça... Na verdade, todo mundo fala calça às vezes é de queimar do Luciano, né? Então, mano, mas aí... Só... Já dá uma rachada nas bolas, aí você sente em cima do cavalo e dá mais uma amassada no ovo ainda, mano. Tem uma lata de souvenil vinte litros de empolgórdia em casa. Ô, Zé, lá no Nordeste, a gente chama de calça poca-ovo. Porque é poca, que estoura o ovo, bicho. Como é? Você reparta no meio, fica dividido que nem é do Zé Zé. Eu não consigo usar calça... Essas calças largas, não, cara. Consigo, não. Eu queria parabenizar o Zé López, porque ele é um dos artilheiros do Brasil no ano. Ele precisa de poucos minutos pra fazer gol. Ele só tá atrás do Brenner e do Pedro, cara. Pedro saciado. Isso, o Brenner precisa de oitenta e nove minutos pra fazer um gol esse ano. O Brenner sem e o Zé López cento e seis. Eu acho que o Tite tem que olhar pro Zé López, porque o cara fica falando de galhardo, de marinho, e o Zé López tá melhor com ele, cara. Tá metendo caixa. Dois de gols no ano. Tem que brocar, né, Zé? Tite, eu tô aqui, pai. Tô aqui em Brasília, Tite. Agora você me fala, vou paquetar o Zé López na seleção. Então, se for pro rendimento, é o Zé. E o Zé López é o melhor jogador ruivo do Brasil, acho. Melhor jogador ruivo. Quais outros ruivos? Só tem eu, porra. Não, não tem não. No mundo tem o belga, porra. Tem o Ferruge. Lembra do Ferruge? Ferruge. Quem mais quer ruivo? Marlon não é ruivo, né? O Ferruge não é ruivo? Tem o Foguinho, tem o Foguinho do Criciúma. E o Foguinho do Criciúma? É verdade. É o melhor, ele é o melhor. O Rooney é meio ruivo. O Pai, será que é... O De Bruyne. De Bruyne é ruivo e é loiro. Desenterra o Skulls aí. O Skulls é ruivo. O Lallas. O Lallas é ruivo. Quem é ruivo na cabeça também, é lá na sacola ou o Zé López? Uma curiosidade geral, acho. É, pai. É? Mostra, mano. Eu vou mostrar porque tá rapidinho, né, pai? Vem, paradinho. Se é a paramoita, o caule parece maior, né, Zé López? Tô maravilhoso. Tá se divertindo, Paulo? Eu tô muito, mano. Tá achando maravilhoso. Eu tô, eu adoro essas histórias de vida. Eu tô vendo o seu sorriso estampado, meu irmão. Você tá gostando? É, mano, eu tô. Você tá feliz assim, é uma terça-feira pós-feriado de manhã e você tá feliz. Eu tô, mano. Tô aqui conversando sobre o saco do Zé López. Exato, exato. O saco ruivo do Zé López. Mas isso que é legal, hein. Você que introduziu o assunto e você que falou pra ele mostrar. É. Então fica aqui, vai. Comanda a festa. Comanda a festa. Você merece. Vai lá. Opa, tudo bem, Zé? Tudo bem, Zé? Tenga o Zé, fica à vontade. Pô, eu não achei que ia ter essa proximidade assim do senhor, não. O programa é seu. Do senhor. Zé, inclusive, você diria que você é o Ibra brasileiro? Ou o Ibra é o Zé López sueco? Que não só joga bem, como ainda fala que, ah, eu sou pá, não sei o quê. Tem uma autoestima boa. Exato. Cara, eu acho que todo jogador tem que ter uma autoestima, né, cara? Imagina, se o cara não tiver autoestima, tá morto, né? Mas, lógico que, não vou falar que eu sou o Ibra, né? Pelo amor de Deus, o Ibra é um fenômeno, né? Pai, eu não me comparo com ninguém, pai. Eu sou o Zé López, entendeu? Tô trabalhando pra caramba aí pra ver se as coisas mudam, né, Bolívia? Mas mudar pra quê, Zé? Vai aí, chegando a notícia. Tá bom do jeito que tá, mano. Coisa muda pra quê? Tá bom do jeito que tá, não tá? E a fazenda lá, as cabeças de gado, todas as coisas que tem ali? Não, mas isso aí é a situação quando parar, né, Bolívia? Ah, entendi. Quando parar, eu vou pra lá, mas por enquanto o papai tá on nesse modo, né? Esse modo de jogar bola, o papai tá on. E tá brocando ainda, né? Tá mais velho, mas tá brocando bem. Surgiu na broca. Aliás, o Zé, entrando aí na sua vida pessoal de novo aqui agora, com todo o respeito, alguma vez na sua vida, você já chegou atrasado em casa, sua mulher perguntou onde você tava, você gaguejou pra ela ou não? Todo dia. E aí ela já sabe que é gaguejou ou ela desconfiou, falou, pô, eu fiz alguma coisa errada? Não, ela sabe, cara, ela sabe. Até porque eu tô melhorando um pouquinho, mas era muito gaguejou, cara, era muito. Ô, Zé, já rolou alguma vez dentro de campo, tu passou e foi pedir a bola e fez papapá, 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 aí já tinha passado? Não deu mais tempo. Não, não. O problema é quando vai falar muitas palavras, agora só uma, só é de boa. Ah, mas... Tem o gago, tem o gago que ele é gago e não fica nervoso. Olha, tem alguns, cara, que é gago, você vai falar que o cara é gago e o cara quer te matar. O David, o David, se você falar que ele é gago, ele quer bater em você, ele quer matar você. Qual o David? O David, é do centroavante. O centroavante? Foi por isso que no Flamengo os caras vão matar. O David faz gol, ele faz, 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 faz o titolo pra bora. Eu cheguei no Curitiba em 2014, né? Aí o Alex Cabeção pegou, né? Tinha os nomes lá e o Alex colocou gago 1 e gago 2, né? Aí, pô, o David, pô, ele não gosta não, cara. Ele era mais gago do que eu e se eu falasse que ele era gago, Zé, fora. Era uma briga na certa. Zé, é o seguinte agora, cada um de nós tem aqui uma cartinha com um assunto proibido, entendeu? Com um assunto misterioso. Você vai ter que escolher alguém pra revelar a cartinha. Revelou a cartinha, você tem que falar sobre esse assunto. Vou contar uma história sobre esse tema. Fechou? Pra quem você tira o chapéu? O meu aqui é embaçado, moleque. Vai, Bolívia, vira aí. Eu? Edu Dracena. Olha aí a cara. Deve ter uma porrada que a gente não pode contar. Ele tá segurando. Nem pulso, velho. Ô, Bolívia. Deixa eu te falar uma coisa, pai. As melhores histórias a gente não pode contar aqui. Mas conta uma boa que pode contar. Cara, tem um apelido do Dracena, que eu não vou falar nem ***, porque senão quando isso aí for no ar ele vai tocar. Que, cara, eu uma vez eu fiquei sabendo desse apelido. Era um apelido da época do Cruzeiro, né? E um dia eu encontrei o Maurinho no Vila Calde. O Maurinho lateral direito. Lateral direito. Jogou no Flamengo também. Aí ele chegou e falou assim pra mim, ó, chama Edu Dracena disso aqui. Aí eu falei, mas pode chamar? Ele falou, não. É um apelido normal dele, pô. Beleza. Chamar de que, Zé? Chamar de que? Não vou falar. Aí eu peguei, desci pra Sanz, tal, tal, peguei, pedi pro cara do marketing lá do Sanz imprimir a fonte e coloquei o nome do Edu Dracena. Nesse personagem aí que era o apelido dele. Que isso, cara. Eu nunca vi um homem tão nervoso. Pô, agora o Brasil ficou curioso, porra. Mundo o nome do Edu Dracena, pô, tu não me falou aqui. Porque você tá aí em Brasília, ele não vai aí te pegar. Edu Dracena tá velho já. Não, mas ele não vai te pegar só que eu moro perto. Dracena aí. Dracena em profissão é do lado. Eu falo assim, foi... A bola assim, dificilmente eu falo assim, né? A bola assim é pra ir muito colega, né? E amigo mesmo são poucos. E o Edu Dracena tá, com certeza, é um dos grandes amigos aí que eu fiz na bola e devo muito a ele, sou muito grato a ele por tudo que ele fez aí comigo no Sanz aí, cara. Da hora, Zé, muito bem. Paulinho, gostou de ficar aí, mano? Gostei, tem uma energia boa aqui. Eu acho que... Eu acho que você pode pegar pra você esse programinha e chamar de seu. Ah, é? Será? Pode, pode. O Brasil tá aqui, tá gostoso. Mas você fica comigo sempre? Eu tô aqui. Pra me ensinar... Eu tô aqui, não, não ensinar não, você já sabe. Faz todas as honras da casa aqui, o pessoal já tá curtindo ali, ó. Tem o seu molecada ali embaixo que fala, Paulo Peruca apresentando, já é. Então é nóis, mano. Muito obrigado. Agradecer também o quê? O Quitandinha. O Quitandinha. Que tamo aqui, sempre tamo gravando aqui no Quitandinha. Então, valeu. Confira aqui, ó. Quitandinha aqui, moleque. E, pô, obrigado a todo mundo que participou. É nóis. Considerações finais, Zé. Muito obrigado, viu? Participar. Tamo junto, é nóis. Você é sempre um amorzinho de pessoas, Zé. Ó, Paulo, ó. Um dia eu vou falar esse apelido, só que a hora que você falar tudo na cena, com certeza você vai apanhar, Bruno. Pô, Zé, só pra finalizar, aproveita aí, cobra aí, clube que tá te devendo, parente, aproveita, irmão. Pô, se eu vou falar de clube que tá me devendo, nós temos umas quatro horas de entrevista. Então, valeu, Brasil. Muito obrigado, viu? A quem assistiu, se inscreva no canal, siga todo mundo aqui nas redes sociais, siga o Zé e segunda que vem tem mais. Tchau.